Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Prata, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, é o seguinte, nesse vídeo eu trago uma dica, um truque aqui no Killer Instinct pra gente habilitar o modo Shadow Lords. O modo Shadow Lords ainda não foi lançado oficialmente, mas fazendo esse truque você vai conseguir liberar o modo de jogo aqui pra já ir conferindo ele. Nesta tela inicial do jogo basta mudar de perfil pressionando o botão RB do controle do Xbox e para um perfil de convidado, ele vai iniciar o jogo já conectado naquele perfil e vai aparecer o modo Shadow Lords ali. Pra jogar na sua conta principal é só pressionar RB de novo e voltar pra sua conta. Ele vai reiniciar o jogo de novo na sua conta. E aqui está o modo Shadow Lords. Toda vez que você entrar no jogo você vai ter que fazer esse truquezinho, mas o que você fez vai ficar salvo, você pode continuar seu jogo aqui, pode destravar conquistas. Eu já destravi umas duas conquistas. O modo Shadow Lords totalmente liberado aqui. Tem o Emporio aqui que você pode comprar com o Kanhar. Alguns pacotes de itens pra usar nas suas missões. Tem aqui o alojamento pra você gerenciar seus lutadores. O salão de guerra, a sala de guerra, né, pra você ir pras missões. Enfim, o jogo, o modo tá todo liberado aqui pra você jogar. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa dica rápida. Deixa aqui seu like se você gostou. Deixa seu comentário que você achou desse modo, se você curtiu ele. Vou ficando por aqui. Tudo de bom e valeu. Fui. Fui.